Música Começa agora a sua novela das onze. Programa Pânico apresenta Eu sou de virgem O Mastro Me dá vertigem Com Herculano Quintarrola Minha cor, o amarelo Bom dia, bom dia. Gostaria de ver uma mágica. Quem pode vir me ajudar num número de mágica aqui? Estão admiradas aqui com a minha mágica? Vou ver uma mágica. Quer ver uma mágica? Ai, que delícia. Estão com medo do quê? No centro do papel, uma bolinha vermelha. Do outro lado, duas. Do outro lado, três. E do outro lado, quatro. Eu tenho aqui um baralho, cartas diferentes, tá vendo? Eu vou passar carta por carta, na hora que você fala para, eu paro. Muito bem. Ele falou para exatamente nesse ponto do baralho. Aqui eu tenho a sua carta. E agora eu vou misturar. Não, atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho aqui o embarelamento. Número da guilhotina agora aqui para todos vocês. Nunca deu errado essa mágica. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer ela, hein? Eu vou contar até três. E depois do três eu vou abaixar a guilhotina. Vamos lá. Um, dois, três. Uma corda no pescoço, tá vendo? Teoricamente eu fazendo isso aqui e puxando e apertando, senão eu vou me enforcar. Mais atenção no um, no dois e no três. E olha só. E nada acontece. Este é... O Mastro. Com Herculano Quinta Rola.